Como fazer a sementeira da arueira, você vai pegar a semente, você vai espalhar ela na mão ou coloca em um pano, numa perna de calça velha, corta a calça velha, marra ela, pega a semente e coloca dentro do saco ali, tipo uma sacolinha, né? Depois você vai amassando, amassando, amassando assim com a mão, ó, você vai amassando, né? Amassando até ficar desse tom aqui, ó, tá vendo? Esse tomzinho aqui, ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Ela vai ficar nesse tom. Aí depois é só jogar em cima da terra, que nem eu falei no próximo vídeo, no vídeo anterior, joga em cima da terra, joga uma pequena camada de terra por cima, tá? Você pode começar com qualquer tipo de terra embaixo, mas por cima tem que ser uma terra bem fina para poder facilitar a germinação da semente. Pode colocar algo de baixo antes de colocar a terra para que as raízes não ultrapassam totalmente o solo, ok?